Assine o Jornal A Notícia. Receba em casa o seu jornal por apenas R$ 25,00 com dois exemplares mensais. Entre em contato agora mesmo pelo fone 9999-5295. Jornal A Notícia, uma visão popular dos fatos. Olá, meu nome é João Amaral, sou editor do Jornal A Notícia e estarei a partir desta semana realizando um comentário semanal de opinião sobre política e economia. Estamos a um ano das eleições municipais e essas eleições são diferenciadas. Diferenciadas porque estamos num cenário de crise e essa crise não é uma crise nacional, ela é uma crise gerada pela crise do sistema capitalista em 2008 e 2009 através do estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos. Atingiu a Europa, principalmente Portugal, Espanha e Grécia e agora começa a atingir o Brasil. As medidas econômicas tomadas pela presidenta da república Dilma Rousseff vai no sentido de enfrentamento dessa crise. No governo do estado, nós enfrentamos uma crise financeira que por dois fatores tem se agravado. A dívida com a União e a sonegação de impostos. Esse cenário traz um desafio maior para os pré-candidatos à prefeitura de Itapes. Com as torneiras secando a nível federal e a nível estadual, o grande desafio é de trabalhar com um orçamento limitado e gerar aquilo que a população tapense mais quer. Qual o caminho para a Itapes voltar a crescer? Esse é o desafio de todos os pré-candidatos que se colocam com disposição a concorrer nas próximas eleições. Qual o projeto de desenvolvimento para o município de Itapes? Como fazer? Da onde tirar dinheiro para alavancar as iniciativas desse projeto? Esse é o desafio. E num momento, numa eleição complexa, na qual nós temos mudança na lei eleitoral, onde as campanhas serão mais curtas, serão mais pobres, sem financiamento privado das campanhas e que vai levar os partidos a terem que se organizarem e dialogar com a população. Esse foi o nosso comentário semanal. Se você tem alguma sugestão, nos envie opinião.lagoa.tv.com ou pelo WhatsApp 82 40 15 64. Dê sua opinião, apresente suas sugestões. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho